Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje pessoal eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia hoje, 21 de dezembro de 2023. Mas antes disso aí eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal. Porque quando vocês deixam o like aí no vídeo o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo a outras pessoas. Com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês. Vamos ao vídeo. Aqui no mapa da temperatura pessoal, no caso quinta-feira, dia 21 às 13 horas, vamos ter uma temperatura de 32 graus. Então essa parte aqui mais ao norte da Bahia vamos ter uma temperatura de 32 ou perto disso. E aqui um pouco mais abaixo vamos ter temperaturas menores, em torno de 28, 27. Quanto à precipitação ou à previsão de chuva, vamos ver aqui. Por volta das 0 horas temos uma previsão de chuva aqui para essa parte média da Bahia que vai de Petrolina até Salvador e um pouco aqui em Vitória da Conquista e Guanabí. Por volta de 1 hora da manhã temos ainda essa chuva concentrada aqui na posição central da Bahia e um pouquinho também aqui em Vitória da Conquista, Brumado e Guanabí. Por volta das 2 horas da manhã temos bastante chuva aqui nessa poção central do Brasil, como Feira de Santana e Ipirá. E também nessa parte do oeste da Bahia aqui é Guanabí, Santa Maria da Vitória. Temos também aqui em Vitória da Conquista. Às 3 horas da manhã temos chuva aqui em grande parte da Bahia, principalmente aqui em Santa Maria da Vitória, Ibotirama, Chique Chique. Às 4 horas da manhã temos chuva aqui em Santa Rita de Cássia, Ibotirama, então nessa parte toda colorida aqui da Bahia. Às 5 horas da manhã continua a chuva nessa parte que sai de Santa Rita de Cássia, atravessando por Ibotirama, chegando a Guanabí. Então aí veja quanta partezinha colorida tem aí. Às 6 horas da manhã a chuva sai também aqui de Santa Rita de Cássia, vai abrangendo aqui, passando aqui por Guanabí, Brumado, Vitória da Conquista, Ionápolis, Teixeira de Freitas. Quinta-feira boa. Às 7 horas da manhã tem uma previsão leve aqui para Ribeira do Pombal, temos também uma previsão leve para Pedro de Santana, Ipirá e essa porção aqui, oeste da Bahia. Às 8 horas da manhã temos bastante chuva aqui, próximo a Guanabí, Brumado, Santa Maria do Vitória. Às 9 horas da manhã temos chuva também espalhada aqui pela Bahia toda, Império Baiano. Então a concentração maior aqui é próximo da cidade de Salvador. Às 10 horas da manhã temos uma chuva aqui mais concentrada, aqui próximo de Luiz Eduardo Magalhães, Brumado, Vitória da Conquista, Ilhéus, Salvador. Por volta das 11 horas da manhã temos chuva aqui no leste do Bahia e espalhada aqui também a chuva nessa porção mais voltada ao interior do Bahia e um pouco aqui também no oeste do Bahia. Às 12 horas temos chuva aqui em Feira de Santana, Jiquié, Ilhéus, Vitória da Conquista, Piatã. Às 13 horas temos chuva praticamente quase em toda a Bahia, pessoal. Chamando mais atenção para Feira de Santana, Jiquié, Vitória da Conquista, Ilhéus, Elnápolis, Teixeira de Freitas. Às 14 horas temos uma chuva moderada aqui em Ribeira do Pombal, né? De 4,48 milímetros por hora e aí vem descendo aqui por Feira de Santana, Ipirá, Jiquié, Piatã, Vitória da Conquista, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Santa Maria de Vitória, Petrolina. Então, quinta-feira é muito boa. Por volta das 15 horas tem uma chuva leve aqui em Ribeira do Pombal e uma chuva até boa aqui nas vizinhanças de Ribeira do Pombal. Temos bastante chuva ao leste da Bahia e também ao sul da Bahia, como é o Nápoles, Teixeira de Freitas e um pouco de chuva no oeste do Paiano aqui perto de Luiz Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória e Cocos. Por volta das 16 horas temos chuva aqui em Ribeira do Pombal, Canudos, Senhor do Bom Fim e Piatã, Brumado, Vitória da Conquista, Onápoles, Teixeira de Freitas. Então, há muitos lugares da Bahia. Às 17 horas temos bastante chuva aqui em Senhor do Bom Fim, Canudos, uma chuva leve aqui em Ribeira do Pombal e nesses outros três que estão aqui em azul mais claro. E uma chuvinha mais concentrada aqui em Vitória da Conquista e Cocos próximo daqui. Às 18 horas temos uma chuva aqui bastante concentrada no norte baiano. Nessas cidades aqui que fica mais ao sul da Bahia, como Brumado, Guanambi, Vitória da Conquista, Jiquié, Eunapes, Santa Maria da Vitória. Às 19 horas temos uma grande chuva aqui, mais ao norte da Bahia, como Canudos, Senhor do Bom Fim, Miguel Calmon, Petrolina. E aqui é Santa Maria da Vitória, Cocos, Guanambi. Às 20 horas temos uma grande concentração ainda de chuva aqui nessa parte norte da Bahia, ficando aqui entre Petrolina, Remanso, Senhor do Bom Fim, Miguel Calmon, Santa Maria da Vitória. E às 21 horas nós temos uma concentração de chuva aqui no norte da Bahia, próximo de Petrolina, Senhor do Bom Fim, Chiqui, Chiqui. E um pouquinho também no oeste baiano aqui, próximo de Santa Maria da Vitória. Às 22 horas a chuva continua aqui mais próximo de Petrolina, Remanso, Chiqui, Chiqui. E nessa porção oeste da Bahia, em Santa Maria da Vitória. Às 23 horas tem uma chuva aqui em Chiqui, Chiqui, Santa Maria da Vitória, Cocos. Então pessoal, eu peço a vocês aí que para ajudar aqui no aprimoramento do site, que se tiver chuva aí na cidade de vocês, coloquem o nome da cidade de vocês e indiquem se a chuva está sendo leve, moderada ou forte, para ajudar a gente aqui a melhorar o site. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo pessoal.